Mesmo a área de banho sendo cercada por uma tela de proteção, um jacaré foi visto por lá. Os bombeiros tiveram que ser chamados e a área do lago foi interditada para evitar o risco de acidentes ou ataques. Uma operação é feita neste momento na tentativa de capturar o animal.